Música Minha chuva eu trazia na meia, fazia tempo que eu tinha parado Só que minha voz não me ouvi, mas depois eu tava reclamado Veja lá que a gente tá no dia, a vitória era minha de se perdiar Música Quando começou a pancoria, eu ficava prestando atenção E fiz uma presença com militares, me perdi o meu coração E se perdiado, rapaz, pode ser que eu tinha parado Música Quando o Neto falou que nesse lugar tava sabendo que era campeão Música 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 Música